Mais um caso de ameaça e de massacre em escola. Só que ainda bem que a polícia, as autoridades, estão agindo rápido para evitar até que o pânico tome conta dos colégios. Pais e alunos estão apreensivos depois de receberem ameaças de um massacre. No início da semana, nós tivemos um caso, inclusive o menor foi identificado, foi detido. Nesse caso agora, o que está acontecendo? Como é que está a investigação? Nayara, bom dia. Oi, Aloares, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, a gente está aqui no setor Rio Formoso, na escola estadual, o professor José Luciano. O batalhão escolar está aqui também com a gente, isso porque estava programado, na verdade estava escrito no banheiro dessa escola, que teria um massacre hoje, dia 17 de março, aqui. As aulas continuam normalmente, mas claro que o batalhão está aqui presente para garantir a segurança por via das dúvidas, porque muitas vezes é uma ameaça sem fundamento nenhum e não vai acontecer. Mas claro, né, Tenente Coronel Volney, isso assusta os pais, os responsáveis desses alunos. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Aloares. É sim, assusta os pais, assusta os servidores, mas a gente está sempre presente, a gente deixa o contato da Polícia Militar através do batalhão escolar e desenvolvemos ações. Hoje a gente já teve na parte da manhã, já verificou-se tudo o que precisava para ver essa veracidade, mas em geral são alunos em tom de brincadeira e principalmente para mudar a rotina da escola. Trabalhos, provas, simulados, geralmente são ações, alguns eventos importantes na unidade escolar que demandam essa questão de ameaças para que mudasse essa rotina. Em geral, o que a gente tem percebido é que não tem mudança muito na rotina e principalmente isso só vai ser postergado. Ele vai ter que fazer aquele trabalho, aquela prova, um ou dois dias depois. Agora o Aloares começou chamando a gente para falar desse assunto e lembrando de outros casos, tem sido bem comum, né, Tenente Coronel, muitos casos de ameaça. Ontem mesmo eu entrei falando de um caso lá no Jardim Tiradentes, em Aparecida, inclusive esse menor ele foi apreendido porque ele realmente queria se vingar ali de alguns colegas, chegou a pedir transferência da escola. Então tem casos que parece que realmente vai acontecer, né, parece que vai ganhando vida. Isso preocupa as autoridades? Como vocês têm feito esse trabalho, inclusive com os alunos, para evitar esse tipo de situação? Bem, como você falou, a gente não pode descartar nenhuma denúncia. Então a gente sempre sugere, sempre orienta a gestão da escola. Teve alguma dúvida, teve alguma suspeita, aciona a polícia militar, aciona o batalhão escolar e a gente em ação conjunta da Secretaria de Educação, da Secretaria de Segurança Pública, todos os órgãos envolvidos, busca a melhor solução para evitar essa insegurança, né, nesse ambiente escolar. Qual que é o perfil desses alunos geralmente que fazem isso? Porque a gente tem ali um perfil, por exemplo, ontem, do que eu falei, era uma pessoa já agressiva, já tinha ameaçado, inclusive o professor já tinha um histórico, né, de ser agressivo. Hoje já é um perfil, pelo que o senhor estava me falando, já é de alunos que querem fugir da responsabilidade de uma prova, de um simulado. Tem esses dois perfis? Quais são os perfis desses alunos? Olha, a gente não consegue traçar um perfil muito determinado nesses casos, porque são diversos. A gente tem perfil aparentemente, né, de vingança, mas em geral o que a gente tem notado é tentar fugir mesmo da rotina, tom de brincadeira. A gente viu em redes sociais, em redes rápidas, né, daqueles vídeos rápidos, de divulgação disso na mídia. Então a gente até orienta e pede, né, para que essas divulgações de segurança sejam prioritárias em relação àquela questão mesmo da violência em si, para a gente tentar coibir essas divulgações, essas difusões dessas informações. E como que os pais responsáveis e até mesmo a escola pode acionar o batalhão escolar? E é bom a gente frisar, principalmente para aqueles que querem, né, Oloares, fugir dos compromissos escolares, daquela prova, daquele simulado, querem emendar feriado, a rotina vai continuar. O que vai mudar é que vocês estarão presentes aqui nesse dia para que foi marcado ou foi ameaçado uma saia. A gente vem, faz a parte preventiva, né, para que evite essa situação, mas a gestão, a gestão escolar, né, os gestores, os diretores, eles têm um protocolo de segurança pela Secretaria de Educação, onde ali eles têm as informações de quem ou quando, como eles podem acionar. Aí ele aciona a Polícia Militar através dos 190 e ali nós somos direcionados para o batalhão escolar, que é a unidade que cuida, né, das escolas de Goiânia, da Grande Goiânia. E a gente acaba indo para falar com a gestão e até em conjunto, como eu falei lá no primeiro momento, né, com a Secretaria de Educação, com a Superintendência da Segurança Escolar, traçando metas e ações para que a gente possa evitar. Tá certo, Tenente Coronel Volney, muito obrigada pelas suas informações. Realmente é um assunto delicado, né, como disse o Tenente Coronel, não existe um perfil dessas pessoas, né, traçado. Mas existem aquelas que querem fugir das responsabilidades escolares ou loares, que querem, enfim, emendar um feriado. Existem também aqueles que já são agressivos, que tiveram desavenças na escola, então, sempre prevenir, sempre ir ali, é o melhor remédio. Por isso que o batalhão está sempre presente nesses momentos, né, se colocando à disponibilidade, inclusive, de pais responsáveis e também da escola. É, inclusive, duas mensagens interessantes aqui, Nayara, sobre esse caso aí, inclusive de moradores da região. Um falou, olha, o Ares, mas ao vocês discutirem esse assunto, não faz incentivar? Não, nós estamos mostrando o que está sendo feito. Por outro lado, não se trata de uma simples brincadeira, né, em todos os casos. Até porque um vizinho dessa escola, Nayara, está me mandando aqui, ó. Ô, Loares, na porta do colégio José Luciano, em 2008, um segurança matou um aluno, o Céssio Silva, dentro dessa escola. Depois teve em 2019, depois teve em 2000, como é que é? 2000, não, 2014, né, um jovem foi assassinado também aí na porta desse colégio. E teve um outro caso aqui também, que teve uma jovem que foi baleada. Ou seja, já tem ocorrências anteriores, inclusive de jovem baleado dentro dessa escola, o que aumenta, né, e faz sentido. A polícia está presente aí, está monitorando, né, Nayara? Isso mesmo, eu vou até conversar sobre isso com o Tenente Coronel. O Loares está recebendo diversas mensagens de moradores aqui da região. Então, entre essas mensagens, um vizinho aqui da escola, o professor José Luciano, lembrando de casos que já aconteceram aqui. Um segurança que matou um aluno, um aluno que foi morto aqui na porta da escola, outra aluna também que foi assassinada aqui. Então, já aqui, para os vizinhos, já é um local, né, que requer uma atenção maior. Mas, desde a presença da polícia, esses casos têm diminuído ou não têm mais acontecido, Tenente Coronel? Olha, o que a gente tem de informação é justamente isso, essa diminuição por conta da presença da PM. Mas, como todos os locais, como a gente sempre diz, né, a polícia militar está presente em todos os municípios, em toda a parte de Goiânia, mas a gente não consegue estar presente em todos os locais ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa, principalmente com o auxílio da população? Trazer essas informações para nós, para que a gente possa fazer e projetar operações que consigam diminuir esses índices. E é o que a gente tem feito constantemente com várias operações desencadeadas aí na Grande Goiânia. Uma última perguntinha para a gente encerrar. O Oluares disse que recebeu uma mensagem também, né, o pessoal questionando, ah, falar sobre esse caso não aumenta, né, não faz com que esses alunos façam isso, mas tem uma responsabilização, eles vão pagar por isso. O que acontece com o aluno que faz isso? Sim, a gente tem desde a parte criminal, que a gente entra com a polícia militar, com a polícia civil para poder fazer, também a parte disciplinar da escola. Então, o aluno, além de uma situação que às vezes não foi como um crime, não foi detectado, não foi provado como crime, mas também tem a parte disciplinar da escola que é feita. Então, assim, de uma forma geral, ele é punido de alguma forma, seja por crime ou se ele cometeu algo na questão disciplinar da escola, também por essa parte. Tá certo, Tenente Coronel, muito obrigada mais uma vez. E também um recado aos pais e responsáveis, né, Oluares, ficarem bem atentos, acompanhar a rotina escolar dos filhos e também tomar as medidas cabíveis dentro de casa. Oluares? Obrigado, Nayara. O importante é aos pais, à família, ter um contato com a escola, até para saber como lidar numa situação como essa. Obrigado, Nayara. É, ficar de olho no comportamento do filho, né? Muitas vezes uma brigazinha que começa lá no pátio da escola pode terminar, igual nesse caso, na porta da escola. Dois estudantes, é, dois alunos da escola foram baleados aí na porta do colégio. Um deles morreu na hora. Aí, nesse mesmo colégio, no Rio Formosa, ali, a divisa com o setor Novo Horizonte, na região sudoeste de Goiânia.